Apesar do clima de oba-oba e sangue doce, pela maior parte da torcida colorada após a vitória importantíssima no clássico Grenal, que ajudou a afundar ainda mais o Grêmio na zona de rebaixamento, e uma derrota para o Juventude, que em situações normais nós estaremos aqui indignados, discutindo, apontando erros. Mas na situação atual prejudica ainda mais o nosso maior rival, afinal o Juventude é concorrente direto na zona de rebaixamento do Grêmio. Esse clima de oba-oba aparentemente não chegou à diretoria colorada. Emílio Papaleozin, vice de futebol do Inter, concedeu uma entrevista coletiva acalorada após a derrota em Caxias do Sul, e criticou muito a arbitragem, devido a alguns lances no mínimo polêmicos. O primeiro, obviamente o pênalti não dado em Rodrigo Dourado. Ao meu ver, foi pênalti. O VAR errou em sequer chamar. E esta é uma grande reclamação do Inter na figura de Emílio Papaleozin, seu vice de futebol. Como o VAR não chama para ver aquele lance? O VAR realmente achou que não houve toque ou achou que não valia a pena o árbitro ver o lance? Enfim, esta é uma reclamação da diretoria colorada e de muitos torcedores do Internacional nas redes sociais. Outra reclamação de Emílio Papaleozin após o término da partida foi o tempo de acréscimo. Segundo ele, o árbitro deveria ter dado no mínimo 10 a 12 minutos de acréscimo, já que teve 5 substituições, ele calculou uma média de 1 minuto por substituição, e teve mais um lance em que o jogo ficou parado devido ao VAR, que deu em torno de 4 minutos. Só aí seria mais 9 minutos de acréscimo, fora os acréscimos normais em cada falta e tudo mais. Então, o Emílio Papaleozin reclamou muito disso e disse que falta critério da arbitragem brasileira e falta critério do VAR. E aí ele trouxe uma informação importante. Ele disse que o Inter vai à CBF novamente, fará uma reclamação formal na CBF contra a arbitragem, contra a falta de critério da arbitragem brasileira. A gente já viu o Inter fazer isso outras vezes, não só o Inter, como outros clubes, mas parece que para nós nunca adianta. Parece que para nós essas reclamações não adiantam nada. A CBF lei diz, ó, beleza, e segue o baile. Não resolve nada, os árbitros despreparados de sempre seguem apitando, o VAR segue errando. Enfim, é uma medida que o clube vai tomar para colocar a sua indignação para fora, para a CBF, mostrar sua indignação de forma formal, mas a gente sabe que não vai dar em nada. Quem sabe se fosse um Flamengo, um Corinthians, as coisas mudassem. Mas, infelizmente, os clubes gaúchos, dessa vez não vou falar só do Internacional, mas o Grêmio também, o Juventude, enfim, os clubes do Sul são muito fracos politicamente dentro da CBF. Enquanto nós já vimos o Flamengo várias vezes, conseguindo várias situações, revertendo diversas situações na Confederação Brasileira de Futebol. Mas sim, o Internacional irá a CBF reclamar da arbitragem e da falta de critérios do VAR. E também nesta quarta-feira veio a informação novamente de que o Internacional teria interesse em Felipe Melo, que o Internacional estaria analisando a situação, observando a situação do Felipe Melo, para chegar a partir do próximo ano com toda a carga e tentar trazê-lo para o Beira-Rio. Eu fui atrás de algumas fontes em relação a esta situação e o que me foi dito é o seguinte, o Internacional não tem interesse em Felipe Melo, o Internacional não observa o jogador neste momento, ao menos, não há nenhum contato entre o clube e o empresário do jogador ou o próprio atleta, ou seja, neste momento, não há absolutamente nada entre o Internacional e Felipe Melo. O que a minha fonte me disse também foi o seguinte, foi exatamente esta frase, o Inter não fará loucuras. E eu sei que muita gente gosta do Felipe Melo, eu entendo sinceramente, porque é um jogador raçudo, é um jogador multicampeão, mas eu não gostaria de vê-lo no Beira-Rio. Primeiro, é um jogador com uma idade muito avançada. É bom de bola, está jogando bem, eu sei disso, mas o Inter está numa fase que o Inter precisa contratar jogadores que, obviamente, agreguem no elenco, isto é óbvio, para o Inter voltar para um caminho de títulos, para um caminho de grandes vitórias, mas o Inter também precisa pensar em jogadores que vão conseguir revender lá na frente. Pois eu já falei com vocês várias vezes por aqui que a situação financeira do clube é delicadíssima, tudo o que vocês já sabem. Felipe Melo é um jogador que já tem praticamente 40 anos, quase 40 anos de idade. Vindo para cá, é um investimento morto. O Inter não vai conseguir revender ele para time nenhum, muito provavelmente. Outra coisa, é um jogador muito caro. No Palmeiras, o Felipe Melo ganha em torno de um milhão de reais por mês. Isso excede, extrapola qualquer teto que o Inter tem atualmente. Lembrando que o Inter demitiu diversos funcionários em meio à pandemia, tanto na gestão de Marcelo Medeiros, quanto agora na de Alessandro Barcelos, para tentar equilibrar as contas. O Inter não tem como pagar um milhão de reais por mês por jogador algum. Então, um jogador com uma idade avançada, um jogador muito caro, reconhece sua qualidade, reconhece sua liderança no campo, mas é algo que sai dos limites que o Inter tem imposto para tentar ter um bom custo-benefício. Jogadores bons, que possam vender futuramente, que tragam resultados no campo e que não sejam caros. Então, atualmente, não há mínima chance de Felipe Melo jogar no Internacional. Pelo menos neste momento. Para a tiga que acompanhou o vídeo até aqui, fica claro o meu muito obrigado. Eu te convido a se inscrever no canal, caso seja a tua primeira vez por aqui e tu não seja inscrito. Também te convido a deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E caso tu queira te tornar membro do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro, conheça os benefícios e com um valor pequeno, pequenininho, menos de 15 reais por mês, tu ajuda muito no crescimento aqui do canal. Mas me conta aqui embaixo também nos comentários, o que tu acha? Tu gostaria de ver Felipe Melo no Internacional? O que tu achou da derrota de ontem? Tu ficou chateado? Tu está indignado ou de sangue doce? Eu, particularmente, estou de sangue doce ainda, justamente por termos vencido o Grenal e pela juventude ser concorrente direto do Grêmio nessa briga contra o rebaixamento. Sinceramente, desculpa o palavreado, mas a gente tem uma relação muito direta aqui, eu e você, você e eu. Eu quero que o Grêmio se foda todos os dias. O que puder fazer para dificultar a vida deles e ver a arrogância gremista na Série B ano que vem, eu acho que tem que ser feito. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.